Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você que tá na roça, tá na cidade, tá acompanhando o nosso AgroRecord, neste domingo, dia 13 de outubro de 2024. Confere aí o que a gente preparou pra você. Reflexos das queimadas. Produtores de Rio Verde temem queda devido à fertilidade do solo. Quase 500 mil toneladas de carne de frango foram exportadas em setembro. Vamos conhecer histórias de famílias que usam o cavalo como agente terapêutico para transformar a vida de crianças. Sabor da roça na produção da farinha de mandioca, sustento que passa de pai pra filho. E que tal para o almoço de hoje um peixe frito pescado na hora, hein, fresquinho? E pra acompanhar aquela moda sertaneja que a gente ama, com a Day e a Lara. E olha, produtores rurais da região de Rio Verde estimam queda na produtividade por conta das queimadas este ano. Segundo especialistas, o fogo afeta a fertilidade do solo e o grande desafio, neste momento, é encontrar soluções alternativas para recuperar as lavouras. Vamos acompanhar um pouquinho mais? O Cairo é produtor de soja e milho em Rio Verde. Ele planta em uma área de 720 hectares, mas essa produtividade deve diminuir para o próximo plantio. Isso porque a fazenda dele sofreu bastante com uma grande queimada. Cerca de 500 hectares foram atingidos pelo fogo. Foi um incêndio, pelo que eu tive informação, pela descarga elétrica, né? E iniciou esse incêndio na palhada e veio queimando as propriedades. Porque na propriedade nós não temos o hábito de botar fogo e nem de queimar nada. Já trabalhamos em uma área de agricultura, que a palhada nos custa muito dinheiro e gera produtividade. Rio Verde é a cidade que mais registrou incêndios rurais no ano de 2024. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em um único final de semana a cidade registrou 117 focos de incêndios na zona rural. O prejuízo é incalculável, não só para o produtor, né? É um prejuízo para toda a sociedade, o meio ambiente. Lá na lavoura, no mínimo, 10 sacos só já menos durante 5 ou 6 anos. É numa palhada que houve incêndio que queimou. O Edilon é agrônomo especialista em fertilização do solo e explica que a produtividade nas áreas atingidas pelos incêndios deve diminuir consideravelmente. Aquela temperatura do fogo, ela é rápida. Ela perde algum micro-organismo ali, mas é pouco. Quando se pega o sol com esse calor que está, e você medir uma área que foi queimada e que varreu praticamente ali com o vento logo na sequência, chega a dar 70 graus. Então se dá 70 graus, você imagina essa parte microbiota do solo, parte dela vai se perdendo. Essas quedas nas produções devem impactar a economia do país. O agronegócio é responsável por 27% do PIB do Brasil. Em Rio Verde, o impacto do agro na economia é ainda maior. A cidade é a oitava maior produtora de grãos do país. Tem áreas de produtores, que a gente está estudando isso junto, que o ano seguinte ela teve perca de 15 a 20 sacas por hectare na questão da soja. Mas quando a gente vai olhar o histórico, é um histórico que já tem em questão de veranicos, falta de chuva. Mas eu tenho outros dados também de produtores que colheram mais 20 sacas ou 25 sacas no ano seguinte. Aí nós fomos olhar, é uma área que tem uma boa matéria orgânica que já está no sistema do solo e foi um ano com um bom volume de chuva. Então isso é muito relativo, tem que ser caso a caso ser estudado. Existe também uma grande preocupação dos produtores rurais em relação a possíveis punições ambientais. Começando desde uma simples advertência, passando por multa, pode ter a área embargada e pode chegar até a prisão. O advogado especialista em direito no campo explica quais são as medidas que o produtor precisa tomar para evitar as punições. Faça um relatório de todo o maquinário que você tem para combater o incêndio, coopere com as autoridades, procure garantir o acesso à propriedade rural para combater o incêndio. Tudo isso será considerado num eventual processo administrativo. Preocupados com a situação, vários produtores rurais da cidade se reuniram para debater alternativas para a recuperação dos solos danificados pelas queimadas. O que a gente quer fazer para o próximo ano é pegar esses dados que a gente teve, áreas que queimou, que não queimou, áreas que passou a niveladora, a gente tem análise do solo de antes, do depois, e quer fazer isso para o próximo ano, para ver o que isso perdeu, o que agregou no decorrer dos períodos. Isso vai somar a força, eu creio que no próximo ano mais gente vai estar junto dessa base forte aí, que é encontrar quais são as alternativas que nós podemos fazer para minimizar a questão das queimadas. Agora é aquela hora que eu adoro, porque tem você aqui juntinho da AgroRecord. É hora do nosso quadro Agro Responde. O Laércio tem um pé de jabuticaba que fica todo florido, mas fruta ele não consegue colher. Ele mandou para a gente o vídeo para mostrar melhor como está esse pé de jabuticaba dele. Vamos ver. Olá, tem um pé de jabuticabeira aqui em casa. Ele deu muita jabuticaba, mas o que acontece? Não cresceu e já madura, imediatamente ela madura pequena e vai murchando rápido e caindo. Ela fica assim, meio aqui verde. Aqui ela já vai madurar e secar e cair. Aí deu essa broca no pé dele aqui. E eu queria saber o que eu podia estar passando, o remédio, o pono, para poder ver se realmente é isso que está fazendo com que a jabuticaba não granula direito e não acontece o que está acontecendo. Ela já nasce pequena, pequena, aqui ela está pequena. Já nasce pequenininha. Quando ela começa a madurar, ela já madura rápida assim e murcha. E cai. Desse jeito aqui. Já fica assim. Aí cai tudo. O que o posto está fazendo? Laéspio, meu amigo, que dó, porque essa jabuticabeira aí do seu quintal, ela é linda, perfeita. Sônio em ter uma dessa, um dia terei no meu também, viu? Mas claro que a gente foi atrás de uma resposta para você. Quem vai responder é o Lincoln França. Ele é supervisor de fruticultura do Senar Goiás. E vamos ver o que ele fala sobre isso. Olá, tudo bem? Então, o problema que você está tendo na sua jabuticabeira é muito fácil de resolver. Primeiro, ela é uma planta nativa de região de Mata Atlântica e que se desenvolve muito bem em toda a região sul, sudeste e parte do centro-oeste. A única coisa que nós temos que observar é com relação à disponibilidade de água e parte nutricional. Ou seja, você tem que manter ela com a quantidade de água boa durante todo o ano e bem adubada. Assim, você consegue ter uma produção de até duas vezes por ano. Com relação aos frutos que você disse que estão murchando depois da florada, aquilo ali é ataque de uma praga chamada ferrugem. É um fungo. Ele é muito fácil de controlar. Primeiro modo de controle. Podar as plantas de uma forma de que vai entrar mais ar e uma maior luminosidade na copa dessas plantas. Ela vai estar mais arejada e já vai começar a controlar ali. Segundo, retirar os frutos doentes. E por fim, aplicação de algum fungicida à base de cobre. O mais utilizado e com menor risco para o aplicador seria a cauda bornalesa, que vai te dar um resultado sensacional. Já com relação à broca, aquele furinho que você disse, que lá é um insetinho chamado broca. Também muito fácil de controlar sem nenhuma medida mais drástica. Basta você arrumar algum araminho, algum fiozinho. Eu gosto de utilizar esses aqui. Esse aqui é o fiozinho de roçadeira. Você vai procurar a entrada daquela broca, aquele furinho ali. Serragem no pé da planta é sintoma de que aquela broca está por perto. Você vai com um fiozinho dentro daquele furo lá até o final. Chegou no final, vai torcer ele bem ali para ter certeza que qualquer inseto que estiver ali dentro vai ser atingido. Isso aqui já é suficiente para você ter o controle dessa praga. Tá ok? Muito obrigado. Lincoln, arrasou nessa explicação. Meu amigo Laércio faz que a gente quer ver esse pé de abuticaba aí no próximo ano, né? Vai ser só o próximo ano agora, ó, cheinho. Convida nós para ir aí expar uma jabuticaba com você, viu? E se você quiser participar também, manda a sua mensagem para o Agro Responde. Ó, o telefone está aparecendo aí na sua tela. Vai ser tão bom ter você aqui juntinho da gente no Agro Record, viu? Não esquece não. Ó, esse foi o nosso quadro Agro Responde. Primeiro intervalinho aqui do Agro Record não vai sair daí, porque daqui a pouco nós vamos falar que quase 500 mil toneladas de carne de frango foram exportadas em setembro. E veja também, crianças que usam o ecoterapia para reabilitação, é já, já! E estamos de volta com o Agro Record, que bom ter a sua companhia daqui a pouco, aquela receitinha com moda de viola, viu? E as exportações brasileiras de carne de frango registraram um bom desempenho em setembro. Foram 485 mil toneladas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Setembro foi marcado pelo segundo melhor desempenho mensal da história das exportações de frango do país. 485 mil toneladas de carne de frango exportadas, entre Natura e Processados. O número representa um crescimento de 22,1%, se comparado com o resultado de setembro do ano passado. Além do volume, o mês também registrou a segunda maior receita mensal, já obtida pelas exportações de carne de frango do Brasil. Com 953 milhões e 800 mil dólares, aumento de 32,6% que em setembro de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Quando olhamos o período acumulado, de janeiro a setembro, o crescimento é de 0,6%, com 3,917 mil toneladas e receita cambial de 7,273 bilhões de dólares. Esses números são muito bons, confirmam as tendências que a BPA havia previsto lá no começo do ano. Nesse mês, inclusive, China retomou patamares positivos de compra para acima de 50 mil toneladas. Mas não só a China. Dos dez maiores mercados, oito deles cresceram. Emirados Árabes, Japão, Arábia Saudita, México, Europa, inclusive mercados que têm valor agregado, trazendo um resultado positivo para a nossa agricultura. A China foi o principal destino das exportações de carne de frango. Foram mais de 55 mil toneladas em setembro. Seguido de Emirados Árabes, com 41,4 mil toneladas e Japão, com 36,5 mil toneladas. O Paraná é o maior exportador de frango do país, com 195 mil e 600 toneladas em setembro, volume 20% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida estão Santa Catarina, com 105 mil e 600 toneladas, crescimento de 23,1%. Rio Grande do Sul, com 63 mil e 200 toneladas, aumento de 12,4%. São Paulo, com 28 mil e 100 toneladas, crescimento de 30,5%. E Goiás, com 19 mil e 500 toneladas, crescimento de 3,4%. De janeiro a setembro deste ano, as exportações de carne de frango acumulam alta de 0,6%, com 3,917 mil toneladas. A receita chega a mais de 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Nesse mês tivemos um pouco do efeito de um carregamento de algumas exportações do mês passado, que haviam ficado acumuladas por problemas de porto, mas mais do que tudo se confirma a tendência e a média que está sendo feita nos primeiros nove meses do ano é superior ao ano passado, demonstrando que o Brasil deve fechar o ano batendo recorde na sua exportação, novamente ajudando a segurança alimentar do mundo. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O mercado da carne bovina tende a se recuperar nesse fim de ano. Para orientar o produtor rural a como se comportar nesse cenário, nós recebemos aqui o analista de mercado do sistema FAEG Senar, o Marcelo Penha. Marcelo, que bom ter você aqui para falar de um assunto positivo. Bom, seja bem-vindo. Essa tendência, essa valorização, ela deve continuar? Então, nós estamos num momento onde tudo está indicando que o ciclo da pecuária está invertendo, onde o preço do bezerro passa a aumentar, diminuir o abate de fêmeas, consequentemente menor condição de produção de carne no mercado. Então, diminuindo o fornecimento de carcaça bovina. Agora, Marcelo, é um bom momento, por exemplo, para quem trabalha com recria, investir mais na compra de bezerro? Então, esse momento é onde tudo tem que ser muito bem planejado e analisado. Quem faz essa compra anual, ele já vai entrar automaticamente no ciclo onde nós estamos aumentando o valor do preço do bezerro ou da bezerra. Então, ele vai assumir dentro do seu custo esse valor. Então, normalmente, eles já sabem disso. Agora, para o criador, ele já passa a entender que, neste momento, é o momento de ganho, aonde ele vai ter uma melhor condição de cobrir os seus custos dentro da atividade pecuária. Entendi. E para quem quer ter sucesso na pecuária de corte, o Senar Goiás tem vários cursos, várias possibilidades. Conta algumas delas para a gente, Marcelo. O Senar Goiás, a escola da terra, ela tem várias atividades de gestão dentro da sua propriedade, onde você pode ir no sindicato rural e levar os treinamentos para o produtor e para, também, o seu funcionário. Então, basta ir no sindicato rural que você vai ter a possibilidade de levar a manejo de pastagem, administração rural, gestão da sua atividade e, também, outros treinamentos, como confinamento, sem confinamento e bovinicultura de corte e, também, a parte de sanidade. Pois é, a gente falou sobre a compra de bezerro. Nessa época, também, de valorização, o confinamento é uma boa pedida? O confinamento, ele sempre vai ser uma ferramenta de muita importância para a atividade, porque é ele que trabalha uma parte mais técnica. Então, a gente tem que entender que o fornecimento de produção de carcaça bovina, ele tem que ser uma forma regular, não pode subir e descer demais. E o confinamento, ele está aí para poder melhorar essa condição e a qualidade da carne no produto final. Saber mais, inclusive, sobre os custos que você falou agora, que são de graça, né, Marcelo? É só entrar no site aí do Senar, né? Basta entrar no site, lá você vai ter todo o conhecimento de cada curso, de cada atividade que o Senar propõe para você ir na sua propriedade. Marcelo Penha, obrigada, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, para mais, como disse o Marcelo, é só acessar o site e o telefone que aparece aí na sua tela. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E ontem, sábado, foi comemorado o Dia das Crianças. E agora nós vamos te mostrar histórias de superação de famílias que usam o cavalo como agente terapêutico para transformar a vida de crianças com algum tipo de deficiência. Eu estou falando da ecoterapia. Isso é mais uma prova de que o agro está presente na vida das pessoas em vários aspectos. A reportagem é do Léo Gonçalves. Pelo sorriso no rosto, dá para perceber que as crianças amam o dia da terapia com cavalos. Esse é o Lorenzo Nóbrega, de 12 anos. Ele tem autismo, paralisia cerebral e epilepsia. Por causa dos problemas de saúde, a mãe resolveu buscar tratamento terapêutico auxiliar. Neste caso, com a ecoterapia. Hoje ainda existem as limitações, mas em vista do que já foi, já tivemos um progresso. Aqui na ecoterapia, o menino se sente mais livre. O contato com o cavalo e com a natureza promove bem-estar e colabora com a evolução do praticante. Desde o momento que a gente entra no carro até chegar aqui, nós trazemos comidinha para os cavalos, nós vamos conversando sobre os cavalos, que os cavalinhos estão aguardando ele aqui para passear, para brincar. E assim ele vai correspondendo, chega aqui empolgadíssimo. Durante as sessões, que tem duração de cerca de 30 minutos, o praticante é acompanhado o tempo todo. Não é somente andar a cavalo, existem técnicas para promover o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. A terapia com cavalos é um método terapêutico que envolve várias áreas, como saúde, educação, equitação. E o objetivo é o desenvolvimento psicossocial e também neuromotor de pessoas com algum tipo de deficiência. As mais comuns são síndrome de Down, autismo, deficiência neuromotora e paralisia cerebral. Com todo o cuidado, uma vez por semana, os praticantes vêm para o Centro Equestre para a sessão desta terapia. A dona Nilze é a anfitriã da ecoterapia em Anápolis. Há 22 anos ela criou uma associação, visando dar uma resposta mais rápida para tratamentos de reabilitação. Nós conhecemos em Brasília a ecoterapia na Ande Brasil e fomos, fizemos o curso. Aqui o espaço é maravilhoso, nós tínhamos três cavalos, duas celas, uma mais uma cela e começamos a atender essas crianças que a gente já estudava na escola. E o retorno foi maravilhoso. Nós temos um caso recente de um ano e meio, que o pai e a mãe trouxeram a criança, ele tinha um ano e sete meses, sem tônus nenhum. Ele era deitado, não é? No cavalo. E assim começamos. Vocês têm que ver hoje o pequeno. Vai sentadinho, bonitinho na cela, parecendo um lorde. Isso só é possível graças ao envolvimento de todos os profissionais que atuam aqui. Quem pratica a ecoterapia é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com profissionais capacitados, como educadores físicos, pedagogos, fisioterapeutas e também com um equitador. A ecoterapia é reconhecida como método terapêutico pelo Conselho Federal de Medicina, desde 1997, e também pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, desde 2008. Está vendo aí? Essa é a Gislaine, profissional de educação física. Ela trabalha com os praticantes, estimulando exercícios nas crianças. Mas antes de tudo, ela é mãe. A Ana Luíza, de 11 anos, é a filha da educadora física. A menina foi diagnosticada com ataxia, uma condição neurológica causada por alguma disfunção do sistema nervoso, que leva à falta de coordenação dos movimentos voluntários do corpo. A criança caía com frequência, e isso fez com que ela buscasse a terapia assistida por cavalos como auxílio no tratamento. Ela estava fora dos padrões de desenvolvimento para a idade dela. Então, assim, eu procurei o neuro e dali a gente já começou a investigação. Toda orgulhosa, a mãe fala da evolução da filhota. A melhora na postura, equilíbrio, até mesmo a calma. A ecoterapia transmite, assim, uma paz. O local também, né, passa uma paz, um acolhimento. A Ana Luíza confirma que já percebeu melhoras no corpinho dela. Esses animais usados na ecoterapia, eles são extremamente mansos, dóceis, não sofrem nenhum tipo de estresse animal. Inclusive, eles são tão mimados aqui que eles ganham até cenourinhas. Os animais são bem tratados, não oferecem risco para os praticantes. E se para as crianças, vir ao centro de ecoterapia uma vez por semana é motivo de alegria, de brincadeira. Para os pais, são momentos únicos de acompanhar de perto o desenvolvimento dos filhos com essa técnica. Usando o cavalo, animal de trabalho no manejo de gado nas fazendas. Ela gosta muito de fazer a terapia dela, em nenhum momento ela reclama. Ela é bem aberta para, assim, entende, sabe o que ela precisa, sem reclamar, sem nada. O contato com o animal, ele traz também uma interação, né, com ele, com os sentimentos também. Ele se sente acolhido pelo animal. E o animal acolhe a criança. A gente percebe que o animal acolhe a criança. Que bacana, gente. Ó, já aproveito para desejar um feliz dia das crianças atrasadas, né? Manda fotinho para a gente de ontem, como que foi o seu dia. Tá um beijo para você que é criança e tá acompanhando as notícias do campo, viu? Mais um intervalinho daqui a pouco, não vai sair daí, que é jogo muito rápido, você sabe, né? Ó, tradição em família, o preparo da farinha de mandioca que passa de pai para filho. E ainda tá chegando a hora do almoço, já bateu aquela fome, olha a nossa receita de hoje, gente. Peixinho frito, pescado na hora, fresquinho, fresquinho e uma delícia. Já, já. Estamos de volta com o AgroRecord e já vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário. Vamos às cotações. Aqui na tela para você, a gente começa com a cotação do boi gordo. O preço da Arroba Vista está sendo negociado em Goiânia a R$ 263,75. Em Cachoeira Alta, R$ 270. Olha a valorização do boi que a gente tá tendo. Um aumento de 3,9% durante essa semana. Vamos agora a mais cotações aí na tela para você. Cotação do milho. A saca de 60 quilos do milho está sendo negociada em Jatai a R$ 55,50. Em Diara, a R$ 53,50. Variação positiva também, aumento do milho durante a semana aqui no estado. 2,4%. Vamos dar uma olhadinha agora na soja. Tem a cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Piracanjuba a R$ 133,00. Em Morrinhos, R$ 126,00. Variação da soja negativa, mas uma pequena queda inexpressiva aí de 0,3%. Agora o recado é para você, meu amigo. Você tá precisando de uma moto nova para o seu trabalho ou para o seu dia a dia? A Mil Motos tem o que você procura. É modelo que não acaba mais. Tem nacionais e importadas para você escolher. E você ainda conta com planos especiais de financiamento do Grupo Mil. Quer ver mais? Acompanhe. O Grupo Mil, linhas de crédito, facilita a vida para você que quer comprar seu veículo, que quer construir ou reformar, que precisa de crédito para capital de giro ou pagar dívidas. Tudo isso com prestações que cabem no seu bolso. E não esquecemos você que está negativado e com o score baixo. Aqui no Grupo Mil, você chega por cima. Ligue 0800 727 7901. Crédito disponível para pessoa física e jurídica. Grupo Mil, linhas de crédito. Dinheiro na mão, sem burocracia. Viu aí? O Grupo Mil tem financiamentos que cabem direitinho no seu bolso. Quer resolver isso logo? Então bora. Ligue agora ou fale pelo WhatsApp. A sua moto nova está mais pertinho do que você imagina. Está na moto Mil. E gente, uma tradição com sabor da roça. É quase que um dom para fazer. De terra, da terra para merenda escolar. Você vai conhecer uma família do Triângulo que produz farinha de mandioca. E o principal ingrediente, sabe qual que é? Dedicação. As plantas fazem a recepção de quem visita o sítio Menino Jesus. Lugar tranquilo, colorido pela natureza. No meio das folhas, a força de uma mulher do campo. É, é uma vida difícil. Sim, é difícil. É. Mas é uma coisa que a gente gosta de trabalhar. Estamos em Flor de Minas, distrito de Gurinhatã, no pontal do Triângulo Mineiro. Aqui o galo canta cedo, o que não falta é trabalho. O dia começa com a tradição que passa de geração em geração, a produção de farinha de mandioca. O talento foi herdado pela avó. A Edneia aprendeu com a mãe e, às oito anos, produz nesse cantinho de Minas Gerais. Os produtos têm um sabor de interior. Eu cresci junto com a minha mãe, né? Trabalhando, fazia, a gente sempre fazia polvilho, fazia farinha. Depois eu casei, parei um tempo. E aí, depois que a gente adquiriu aqui o lote, aí a gente começou a trabalhar. Eu e meu esposo e meus filhos, que já estavam pequenos ainda, tenho dois filhos mais velhos, o Robson e o Leonardo, e a Tawane Vitória agora, que é a diferença do Leonardo, 15 anos. A gente produz, faz a farinha de mandioca e o polvilho, né? Quando tem muita mandioca, a gente faz o polvilho também. Aí faz, no caso, trabalha com a mandioca no processamento de farinha. A pequena indústria fica na propriedade da família. Esposto construído com muito empenho pelas mãos do marido da Edneia. A união de 32 anos no casamento, que também deu certo nos negócios. Na telha da casa, dezenas de ferramentas que são diariamente utilizadas pelo carpinteiro para resolver os problemas diários que pegam a família desprevenida. A Edneia planta mandioca, mas dependendo da época do ano, ela também compra a raiz para atender a demanda. A proteção geralmente começa na terça e só termina na sexta. Proteção na perna e faca na mão. O primeiro passo do trabalho é descascar a mandioca. Depois ela é lavada. Para facilitar o trabalho, eles utilizam uma máquina de pressão. O terceiro passo é a moagem. A mandioca é triturada no moedor. Mas antes da prensa, a mandioca passa pelo moedor outra vez. Passa de novo. Por quê? Porque a primeira vez o nosso ralo é meio grosso. Aí a gente passa ela de novo para dar uma afinada na massa, para a farinha ficar fininha. Depois a mandioca é embalada. Esta é uma das etapas mais importantes do processo, que dura cerca de 30 minutos. E serve para deixar o alimento mais seco, tirando o máximo de água da raiz. A prensa utilizada foi construída pelo carpinteiro da casa. A gente, quando começou, era um outro tipo de modelinho de prensa muito inferior. E eu fui desenvolvendo, assim. Vi que isso aqui seria uma maneira boa de prensar, do meu jeito. E graças a Deus deu certo. Um pouquinho de dificuldade, mas não é uma coisa, assim, moderna não. Mas para mim aqui é o suficiente. Nós prestamos serviço para um outro farinheiro, para uma outra pessoa, e lá tinha um processo de uma prensa quase igual a essa aqui. Só que era assim, era bem mais inferior um pouquinho. E eu ampliei. O que eu fiz foi assim. Coisas que faltavam na outra, eu fui buscando com a minha inteligência, colocando. Porque isso aqui, por exemplo, esse guarda-mão aqui, isso aqui foi colocado, foi coisa que eu desenvolvi. Essa outra parte de trás aqui. E até então, na época, tinha só essa parte e essa, essa parte de cá. E aí, na hora que você ia prensar, às vezes a massa ou ia para lá ou vinha para cá, devido ao desnivo, o jeito que ela movimentava aqui de baixo. Aí eu coloquei esse processo aqui, agora da moda outra. Agora ficou perfeito da moda outra. Em seguida, a mandioca é moída novamente. Às vezes ela fica mais seca e para voltar ao ponto, basta colocar algumas gotinhas de água. Agora sim, o último estágio. Hora da torra da farinha. O forno é industrial e chegou há pouco tempo no sítio. É o que nós precisávamos, porque de 80 quilos que nós trabalhávamos das 4 da manhã às 11 da noite, hoje, nesse forno aqui, a gente torra 250 quilos de farinha ao dia. De grão em grão, a farinha vai sendo esparramada na esteira do forno. Quando a fumaça sobe, é sinal de que a torra começou. Rapidinho. Bastam cinco minutos e ela já chega ao ponto ideal. Para saber a hora certa de quando tirar, basta observar a cor. Com a queima, a farinha vai ficando mais amarelada. Quando ela chega ao ponto, é hora de tirar do forno e já apertar o comando para descer a próxima leva. Com a farinha pronta, momento de embalar. Etiqueta personalizada e muita atenção para colocar a quantidade certa no saco. Depois da pesagem, a embalagem é vedada. Por ano, a Edneia produz uma tonelada e meia de farinha de mandioca e uma tonelada e 350 quilos de polvilho doce. 20% da produção vai para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A produtora atende várias escolas estaduais e municipais da região. A gente está aqui até hoje e pretendo seguir porque, graças a Deus, nosso produto é muito bem aceito. Graças a Deus, quem come uma vez quer continuar comendo, então, isso para nós é muito grato, entendeu? Está trabalhando. Se Deus quiser, o meu sonho, o meu desejo é ampliar. Eu gosto do que faço, tenho paixão por o meu trabalho, graças a Deus. Então, assim, eu acho que o que me ajuda mais é eu ter a cabeça boa, ser uma pessoa assim, do jeito que você está me vendo, né? Extrovertida, brinco com qualquer coisa, levo as minhas brincadeiras, o meu bom humor para as pessoas. Que matéria linda, gente. Está vendo? Esse alimento aí chega na sua mesa. Às vezes a gente come e não sabe como que é feito, né? Principalmente os artesanais, aquele docinho de leite, aquele queijo. Quanto as famílias tiram sustento desse tipo de produção. Que linda matéria. Parabéns, pessoal envolvido na produção dessa matéria. Adorei. Ó, mais um intervalinho último, tá? E daqui a pouco a nossa receita deliciosa de peixinho frito. E o som, gente, é com uma dupla incrível. Explosão, sucesso. Daí, Lara. Os meus motivos de sair de lá. E chegou a hora da nossa receitinha de domingo. E a receita de hoje tem muito a cara de domingo, viu, gente? Peixe frito, pescado na hora. E a moda é com uma dupla de mulheres incrível. Eu vou te contar. Virei fã dessas meninas. Já era, tô mais fã ainda. Daí, Lara. O motivo do meu guarda-roupa mudar foi decepção. A pulseira que era da Vivar agora é neon. A mãe tá um, pros rolê misterioso, que é fora da cidade. Pros after na casa de um desconhecido. Perdido daquele moleque por ter me perdido. A decepção amorosa me fez mais gostosa, me fez mais feliz. Solteira eu vou dizer assim, as chifres que vêm para o bem. A decepção amorosa me fez mais gostosa, me fez mais feliz. Solteira eu vou dizer assim, as chifres que vêm para o bem. Eu não é. Ô, música que levanta a nossa autoestima. Você viu? Que coisa boa, meninas. Daí, Lara, gente, sucesso. Estão, ó, explodiram, né? Já no Brasil, no mundo inteiro. Que bom ter vocês aqui na Record. A gente que agradece. Obrigada pelo carinho, pelo convite. A gente tá muito feliz de estar aqui, né, Daí? Bande mais da conta. Fica aqui com a gente que tem moda, tem comidinha. Tem um monte de coisa hoje pra rolar. É isso. Olha, essa música eu quero saber um pouquinho dela. Vocês cantam com a Marília Tavares, né? Mas como que surgiu? É bem o que a mulherada tá fazendo hoje. Porque não tem mais essa de ficar chorando por homem, não. A gente dá a volta por cima, né? Então a gente quis não ficar cantando de chororô mais, de sofrência. Falar só de bebida. Não, vamos falar da mulher que tá superando, né, o ex. Então a decepção amorosa te fez mais feliz, mais gostosa. É sobre isso, né? Você passar por um problema, por uma dificuldade, por um término. E sair por cima daquilo que você passou. Então, por isso a escolha dessa música, né, Daí? Não, ela tem uma pegada meio sofrida, assim, de melodia. Mas a letra é uma volta por cima, então é isso. A decepção me fez mais gostosa, porque é ex, bom mesmo, gente. É exercício que te deixa mais gostosa pro próximo. Olha, gostei dessa. Gostei dessa. E as fãs, o pessoal que encontra, principalmente as mulheres, né? Fala, gente, essa música veio num momento que eu tava realmente mal. E, ó, me inspirou pra eu dar a volta por cima. Alguém já deu esse feedback pra vocês? A gente tá vendo esse feedback nas redes sociais, porque tá uma galera, principalmente, assim, 85% mulheres postando vídeos e fotos com essa música, né, mostrando que tá ali empoderada, maquiada, ou na academia. São mais de 3.500 vídeos já feitos nas redes sociais ali. Quer conferir um pouco desses vídeos? Quer também marcar as meninas? Já põe, ó, até aqui no Instagram delas, né? Arroba Dai e Lara. Dai com Y, porque a mãe da Dai quis ser chique, botar o Y no meio. Não é? Você acha facinho? Não posso falar nada. Você tem um Y também no meio, né? Então, pronto. Meninas, dá pra ir mais uma? Vamos, ó. A primeira música é de Dai Lara, a primeira música da carreira, com participação de Mayra e Maraíza, assim, ó. É ruim, hein, que eu vou ficar em casa assistindo seriado. Me empanturrando de sorvete congelado. Chorando por alguém que não deu conta do recado. Graças a Deus que existem as amigas. E eu já tô tão bem que até esduvida. Sai da frente da fuma da quadrilha. A gente tá aqui com o seu Altair, que tem um rancho top, né? Com um lago enorme. Fiquei sabendo, tem muito peixe aí? Tem muito peixe, muita caranha, muita tilápia, muito tambaqui e várias outras qualidades de peixe, né? E o senhor vai preparar um peixinho pra gente? Vamos pegar ele aqui ao vivo agora e vamos temperar aquela caranha empanada com sabor diferenciado. Ô, que responsabilidade, né? Pra gente, que coisa boa. Peixe pescado na hora, preparado aí pra gente ver. Vamos lá, então, seu Altair. Vamos lá, que eu quero ver. Seu Altair pescou uma caranha. Olha o tamanhão do bicho aí, grandão. Dá pra todo mundo, né? Essa é a pergunta principal. É, com certeza, né? Vai dar pra bastante gente, viu? O senhor gostou das meninas, né? Com certeza, viu? Parabéns por vocês e é sucesso. Obrigada. Então, a receita vai ser Dai, Lara, Dai, Lara e seu Altair, tá aqui, ó. Jornalista, Dai. Vai, Dai, primeiro. Fica a combinar o seguinte, você pega o violão, então faz umas modas pra nós. Vamos fazer um troco. Seu Altair, fala aqui pra gente agora qual que é o próximo passo desse peixe, que ele é diferenciado, né? Pensa bem que ele é diferente. É, esse peixe aqui, como se diz, é poucos que sabem fazer ele. E vocês estão passando essa receita agora pra várias pessoas aprenderem e vai ser um peixe delicioso. Como é que é o passo agora? Você vai fazer o quê? Faz tirinhas do peixe, em primeiro lugar, né? Vixe, Maria. Ó, se fosse eu na cozinha fazendo isso, eu já tinha cortado um dedo mesmo. É, né? O negócio aqui é bruto, rusco e sistemático mesmo. Faz parte. É igual na roça mesmo, entendeu? A gente trabalha aqui, é desse modelo. Depois que você tira a tira, você faz o quê? Vamos bater o ovo, né, lá no prato, depois vamos passar ele, empanar ele no fubá. Fubá? Uai, né? Não é... Na farinha, não? Não, não. O fubá é o segredo, tá sequinho, entendeu? Ah, então tá. O senhor tira a tira, passa ali no ovo e empana no fubá. Fubá. Uai, sou pensando no trembão demais, mistura o povo de Minas com a galera do Goiás. Uai, sou pensando no trembão demais, mistura o povo de Minas com a galera do Goiás. Eu nasci em Goiânia, a terra do sertanejo, além de cantar pra... É bom de cama e bom de beijo. Beijo. Eu sou de Minas Gerais, terra do queijo fresquinho, nós regaça na pegaria e a gente vai comer quietinho. Agora nós toma da bica, pingueu, bebê da torneira, o povo sai lá do Goiás pra comer comida mineira. Os Goiânia é tão bonito que nós rói até o osso, galinhada com pique, nós engole até os caroço, pio. Daqui saem o Zezé, Bruno, Léo e Jorge e Matheus, só arredo o pé daqui se for pra encontrar com Deus. O sucesso é sertanejo, saindo lá do Goiás, mas o mito é o Tchão Carreiro, nasceu em Minas Gerais. Uai, sou pensando no trembão demais, mistura o povo de Minas com a galera do Goiás. Uai, sou pensando no trembão demais, mistura a lada de Minas com a Dayla do Goiás. E olha, meninas, me contem, contem, na verdade, pro telespectador da Record, o que que vem de projeto, o que vem por aí, como que o pessoal pode acompanhar. Esse ano foi um ano meio bacana, a gente lançou Sem Usar as Mãos, depois Premonição com Gustavo Mioto e agora Decepção Amorosa com Amarília Tavares, então acho que vai ter mais uma música aí até o fim do ano, então fiquem ligadinho nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Spotify, Deezer, na sua rádio preferida, só não deixa de ouvir Daylara. As mulheres estão arrebentando, gente, adoro ver mulher fazendo sucesso, é incrível. Agora, vocês são novas, já fiquei sabendo que são novas, tem a mesma faixa etária, qual que são as referências, né, que ela sempre tem, né, um artista que a gente gosta mais, que ouviu desde criança, às vezes que gostou da música porque ouviu esse artista, ouviu alguma determinada música. Day, qual que é? Então, sem bairrismo ou essa coisa de família, mas eu nasci numa família sertaneja, né, meu pai é o Camargo, do Cleito Camargo, irmão do Zé de Camargo Luciano, então a gente acaba que, eu cresci com essa referência musical dentro de casa, né, então ali o seu Francisco, meu avô Chico, me deu ovo também pra tomar, e eu nasci no mesmo dia com o Zé de Camargo Luciano, então não tem como a gente não trazer isso como referência, né, tem até uma música que fez muito sucesso, cantada por Zé de Camargo Luciano, que foi feita no filme Dois Filhos de Francisco, que é o refrão assim, ó. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu ia te perguntar a sua também, né, Lara? Compartilha da mesma. Tu vai falar que é de Inesita Barroso até Aline Barros, Demi Novato, Beyoncé. A gente ouve de tudo, é bacana, né, a gente poder experimentar um pouquinho de cada coisa, até somando também no nosso trabalho, esse laboratório musical, né. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou, muito vagamente me lembro que estou em uma voante aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na voaixa azul. Gente, o trem está pronto, elas estão morrendo de fome. Estão aqui, ó, tentando pegar o Santiago, nosso repórter cinematográfico, arrumando, deixando o trem bonito. A gente querendo comer logo, deve estar bom, ensinando a cara boa. Gente, o cheiro, o cheiro está impressionante. A gente até falou junto. Seu Altair, meu querido, muito obrigada, parabéns, viu, por esse lugar maravilhoso, sucesso para o senhor e obrigado por esse peixinho. Muito obrigado a vocês da Record, viu, por estar aqui dando essa preferência para a gente, estar aqui fazendo esse trabalho, mostrando o que a gente é capaz de fazer, o que a gente faz com carinho, por isso é esse sabor maravilhoso. Mineiro, né, seu Altair, mineiro lá do... Mineiro é diferenciado. Tudo que você faz de comida com amor, as coisas não precisam nem muito tempo. Goiânia também. Goiânia é bom de comer, então bora, né, gente? Então bora, meninas, obrigada. Vocês são incríveis, incríveis. Estou, virei fã mais ainda. Elas são, ó, de uma grandeza muito especial, viu? E agora a gente vai. Agora vamos, né? Partiu, Patak? Vamos lá, sim, já, gente. Muito obrigada pelo carinho, espero que vocês tenham curtido bastante. Siga a gente nas redes sociais aí e agora nós vamos comer, tá? Um beijo. Vocês vão curtindo mais da Hilara, gente. A mãe tá um dos rolê misterioso que é fora da cidade Prozafter na casa de um desconhecido Perdido tá aquele moleque por ter me perdido A decepção amorosa me fez mais gostosa Me fez mais feliz Solteiro eu vou dizer assim As chifres que vêm para o bem A decepção amorosa me fez mais gostosa Me fez mais feliz Solteiro eu vou dizer assim As chifres que vêm para o bem Da Hilara e Marília Tavares Show demais, gente. Primeiro um abraço enorme pro seu Altair. Um queridíssimo. Preparou e o peixe tava, ó, muito gostoso. Faz aí com fubá. E depois pra essas meninas maravilhosas Daí e Lara. Não é à toa que elas são sucesso, gente. Porque são, ó, numa grandeza de um coração incrível Além do talento, né? E o nosso Agro Record vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um domingo abençoado, uma semana excelente. A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record 1910. Tchau! Aô, Tchê Tchê! Tchau! Tchau!